Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Atrasou, demorei, mas cheguei! Êêêê! Vamos pra mais um recebidos do mês, essa vez acabou juntando dois meses que é, na verdade, não dois meses inteiros, né? Mas o mês de novembro todo e dezembro já estamos, né? 16, 17, então... Já tá um pouquinho adiantado aí Então eu vou mostrar pra vocês o que chegou nesse período, tá? 45 dias, mais ou menos Pra quem não viu ainda, já saiu a minha linha da Sweet Hair Vocês acompanharam aí quando eu fui pra lá, pra desenvolver que foram as embaixadoras mais as blogueiras convidadas Então foi muito legal E são dois produtos da minha linha da Sweet Hair Que é um shampoo esfoliante, tanto pra couro cabeludo quanto pra rosto e pra corpo Principalmente pra rosto Gente, esse produto ficou incrível, incrível Porque ele é um esfoliante de partículas fininhas Então você consegue realmente esfoliar o couro cabeludo Dá aquela sensação de super limpeza, principalmente agora, no calor e tal E também usar no rosto pra deixar a pele bem fininha Ele é lindo, assim, porque ele tem o efeito perolado Ele é muito bonito Então esse aqui, shampoo esfoliante E esse é um tratamento efervescente Tanto pro cabelo quanto pro corpo Isso aqui é mara Isso aqui, gente Tem que ter Me ouve Esse é o seguinte Você lava o cabelo, o cabelo limpo Você passou o condicionador E você vem com tratamento principalmente no meio e pras pontas E aí você consegue deixar o cabelo bem macio, bem leve Fica uma delícia Mas, aí depois você enxágua e deixa o cabelo normal Agora, se você quiser dar aquela enxugadinha no corpo Sabe aquela gordurinha localizada? Sabe aquilo? Aquilo, gente Você passa nessas regiões Que é cintura, barriguinha, braço, coxa, bumbum Dá aquele efeito de gelado Bem gelado mesmo Que aumenta a circulação local Então você pode passar nesses lugares Pra aumentar a circulação E dar aquela enxugadinha nas suas medidas Então isso aqui, gente, pro cabelo Fica muito levinho É muito bom E olha que eu tenho o cabelo mais ressecado E tal, principalmente nas pontas E fica muito bom Então, esses dois aqui são da minha linha da Sweet Hair A Sweet arrasou Aliás, o meu xerife ficou divo Sweet Ficou divo Vamos ver o que mais chegou por aqui Chegou essa embalagem aqui Ah, veio da Eudora Ó, um bronze Uma bronze divino Que é pra corpo e pra rosto Ele é lindo, gente Olha Tá vendo? Ele vem com quatro tons diferentes Esse é mais iluminador E esses outros três aqui São tons diferentes do bronzeado E junto o pincel da Eudora Pra poder fazer a aplicação Adorei Aliás, eu adoro um bronze Vocês sabem disso Que eu acho que dá um efeito super Tem cara de Brasil, eu acho Sabe? Usar bronze, eu não acho? Chegou pra mim aqui também Uma linha nova De Nativa Spa Do O Boticário Que é A loção hidratante exótica O iogurte esfoliante exótico E o sabonete cremoso pro corpo O cheirinho Deixou ele hidratante Que é mais fácil de sentir Tá uma delícia Porque é flor de ameixa Então tá um cheirinho Geralmente adocicado Mas tá suave E tá bem gostoso, tá? Eu adoro a linha Nativa Spa Então Nem tem muita coisa pra falar Porque é sempre uma linha Que realmente eu uso E eu adoro Chegou aqui De Natura Esse aqui eu tô mega curiosa De Natura Plant Das plantinhas da Natura São capsulazinhas Pra você fortalecer o cabelo E como eu gosto muito De cabelo fortalecido Eu já curti a ideia As monodoses fortificantes São indicadas como um tratamento Intenso e diário Para cabelos secos ou ressecados Pois formam um escudo protetor No cabelo enfraquecido Reparando a estrutura interna do fio Deixando os cabelos mais fortes E com quatro vezes Menos pontas duplas Ó gente Tão mara Então ó Muito legal Da Natura Obrigada pessoal da Natura Aliás Obrigada Sweet Obrigada a todo mundo Que me mandou produto Ah, chegou aqui pra mim também De Mary Kay Essas vendedoras de Mary Kay Adoram quando eu mostro Mary Kay Essa caixa enorme Que acabei de derrubar uma parte Que você pode até guardar as coisas aqui Como se fosse um baúzinho E aqui no meio Vem um perfume Chama Clever Ó De Mary Kay E eu adorei isso aqui Que parece realmente um baúzinho Ó Pra guardar as coisas Obrigada pessoal da Mary Kay Chegou aqui pra mim também Dois novos livros de colorir Da Sestante A continuação do Jardim Secreto Floresta Encantada Agora chama Oceano Perdido Olha que lindo Eu tô realmente sem tempo de colorir Mas eu acho que quando o bebê Começar a entender melhor Essa parte de colorir e tal Vai ser muito divertido Colorir junto com o bebê Então eu acho que o bebê vai gostar muito De colorir comigo Aliás até se eu separei Um espírito colorir Olha que mãe Olha que mãe Maurício de Souza Eu amo o Maurício de Souza Ainda mais que ele me mandou aqueles Autografados Sabe A Magali e o Chico Bento autografado E aí saiu o livro do Maurício de Souza Ó gente Com os personagens pra você colorir E a história de cada personagem Aí eu fiquei mais encantada ainda Conta a história do Cascão A história da Alminha Do Bidu Da Nananá Da Mônica Do Alfredo Da Tina Da Astronauta Mingau Todos Então você tem o personagem pra colorir Ó O coelho E aí você tem atrás A historinha de cada um Então eu tô muito feliz Ó o Sansão aqui no final Ó Então tem todos aqui pra você colorir E conta a história de cada um Amei Adoro Maurício de Souza Chegou aqui pra mim de O Boticário Proteção solar Olha só que legal Veio o protetor solar Esse aqui é em spray Aliás é bem mais fácil né Pra aplicar Pra aplicar nas pessoas Assim ó E esse aqui Ele tem fator 6 Protetor solar óleo canela E esse aqui ó É um facial Fator 30 E veio também aqui Kit Verão Em PVC Cuide-se bem Da linha Cuide-se bem Um travesseirinho inflável Olha gente que legal Uma capinha protetora Pro celular resistente a água Da linha Cuide-se Tipo Tipo Mara E um travesseirinho inflável Você insufla o travesseirinho Bota o celular aqui Tá tudo protegido Gente que demais Adorei Um beijo pessoal do Boticário Que me dá sempre tanto amor Tanto carinho E esse batom aqui É do Boticário 330 Esse aqui Eu não conhecia E eu adorei o cheiro Tem o cheiro em meio de cereja É da marca Pro Unha De óleo de cobaíba E é super hidratante Suaviza fissuras calcâneas E hidrata as áreas ressecadas Ó Chama ultra hidratante Que era derme Adorei gente Muito obrigada Vou usar Porque meu pé tá bem sequinho Agora eu não tô grávida Sei lá Tô sentindo assim Pé mais sequinho Vou usar Vou deixar até na cabeceira Vou usar Chegou pra mim aqui também Batons Da minha querida Amiga Amiga mesmo Que é da Alice Da Branquela Sardenta Recebi os batons dela Eu tenho visto resenha Todo mundo elogiando demais Então eu vou fazer resenha deles em vídeo Que eu acho que é mais fácil pra mostrar Vocês já sabem que eu adoro fazer resenha de batom em vídeo E eu vou mostrar cada um deles Eu vou deixar até na caixinha Pra ficar mais fácil E eu tenho certeza que ficou incrível Porque a Alice faz A Alice é muito detalhista Com acabamento Com detalhes e tal E eu tenho certeza que esses batons ficaram mara Viu Alice? Um beijo Muito sucesso pra você Chegou pra mim aqui também Esse aqui ó Essa receita é dourada De quem disse Berenice? Olha que fofura É uma paletinha para olhos e rosto Com quatro unidades de sombra E uma unidade de blush Olha que fofinho Vem assim Aí até o fechinho aqui É o símbolo da quem disse Porque é o coração ó E aí aqui dentro Olha que fofo Vem as sombras E um blushzinho Muito bom Bom pra necessaire Bom pra bolsa Que fecha bem ó Uma graça Você só leva um batom que você quiser Um gloss E tem essa necessaire grandona ó Que pode fazer joguinho Que é bem linda Obrigada pessoal da quem disse também Chegou aqui pra mim Da linha da Nasca Esfera profissional desamareladores ó Veio shampoo, condicionador Shampoo, condicionador E a máscara desamareladora Aliás logo eu preciso fazer as pontinhas só do meu cabelo Que eu tô ficando muito morena O cheiro também é bem gostoso ó É bem azulzão Então deve dar uma matizada legal E eu preciso testar Ah e junto também com esse da Esfera Veio essa linha de cauterização com queratina e óleo de argã Ó pra fazer cauterização no cabelo Ó de Eudora gente Veio uma fragrância E o hidratante Que chama Lumes Vamos sentir o cheirinho Hum Cheirinho bem fresquinho Cheirinho bem fresquinho mesmo Loção hidratante corporal O cheiro tá uma delícia Muito gostoso Bem fresquinho Sensação de verão De banho tomado Sabe aquela sensação gostosa O hidratante também ó Seca super rápido Não é nada melado Adorei Chegou pra mim aqui De contém um grama Uma novidade Que é um pó Ó Que ele é um pozinho De tom amarelo Aqui vem explicando ó Que ele é amarelinho Pra esconder os tons Avermelhados do rosto Ó a embalagem é uma fofurinha A embalagem dele E ele é amarelinho ó Tá vendo? Então ele é pra passar principalmente Pra quem tem o rosto avermelhado Então eu vou ter que testar ele Eu não tenho assim O rosto tão avermelhado assim A não ser quando eu saio do banho Mas tem gente que tem rosácea Tem aquela pele mais sensível E aí fica mais vermelhinho Então Vou ter que testar Ah foi uma novidade aqui ó Que chegou pra mim também O primer Da quem disse Berenice Chama Primer Insta Matte Preciso experimentar também Gente Preciso experimentar Aliás eu tô muito experimentona A nova fragrância da Natura Da Natura Una Veio o perfume Nesse baúzinho fofíssimo Tem até alça no baú ó E eu ainda Não senti ainda A fragrância O que veio Veio hidratante perfumado Desodorante corporal E veio aqui Um desodorante perfume feminino Um vaporizador E dois refis Que delícia Que delícia Obrigada pessoal de Natura Eu ganhei também Gente Olha que linda Essa bolsa Bolsa de perua Gente Adoro bolsa de perua Chama Nicole Lee E eu ganhei Nicole Lee Brasil A marca queridinha de Hollywood Chegou ao Brasil Para completar seu visual Um grande abraço Nicole Lee Brasil Você é o máximo Uma diva Ai amei gente Também chegaram coisas de Vult Desejando Feliz Natal Passo para o Ano Novo Delícia né Ó Veio sombras Aliás eu tenho usado Muitas coisas da Vult Feito resenha Ó Vieram sombras Para o final de ano Lápis Primer iluminador Esse primer iluminador Da Vult É mara Ele brilha Para chuchu Gente Brilha muito Ai que veio O cartão da Vult De Natal Aliás Feliz Natal Já vai para todo mundo Feliz Ano Novo Mas ainda volto gente Vou sumir não Eu faço vídeo Depois de Natal Para vocês Vou sumir assim não Obrigada pessoal da Vult Pelo carinho Tô amando tá Vocês estão sempre presentes Eu faço vídeos Vocês são carinhosos comigo Tá tudo demais Um beijo Também veio Essa maletinha aqui ó Vamos ver Essa maleta Tá muito legal Porque veio aqui dentro Quedis Gente Quedis é vida Eu usei quedis Muito na adolescência Aí agora Quando lançou o quedis Junto com quem disse Berenice Eles mandaram Vermelho com branco Gente o meu Tá até tipo gasto De tanto que eu usei Que eu acho uma gracinha Pra usar no dia a dia E usar sapatilha Se usa o quedis E ainda veio Nessa sacolinha Então você pode encontrar Qualquer loja Da quem disse Berenice O quedis E ainda tem o esmalte Que combina E aqui atrás Ele ainda é de glitter É muito fofo Ainda tem o esmalte Que combina Da Dylos Vieram As novidades Que são os Dylos Pop Olha Que eles são Deixa eu ver aqui Dylos Pop Batom Pop Dylos Color São batons Gente Olha que legal E as embalagenzinhas São coloridinhas Assim ó Super fofas Super fofas Chama Centropê Rabisco Ser Chique Esquimó E Gota de Magia Adorei Vou deixar aqui Já pra poder organizar Chegou aqui pra mim Também Essa sacola Aqui De shampoo E condicionador E fio de solar De Euseve De L'Oreal Paris Ó Tem ampola Reconstrutora Tem shampoo Tem condicionador Tem fio de solar Olha que coisa Gente Eu não posso Ficar sem me proteger Nesse calor De jeito nenhum Aí mandaram aqui Ainda ó Um cartão Oi Andresa O verão Está chegando E eu queria dar umas dicas Pra você De cuidar do visual Que legal O Euseve Traz edição limitada Verão brasileiro Da linha Óleo Extraordinário Shampoo Condicionador Creme pra pentear Óleo e spray Que é incrível Gente amei Vou ter que abrir Isso aqui depois Ainda vendo Essa sacola Mara aqui ó Essa sacola de praia Muito linda Obrigada pessoal Do L'Oreal Paris Pelo presente Amei E chegou aqui também Pra mim Essa sacola Linda Essa eco bag Que é essa daqui ó Pantene Summer Olha que lindo Listrada Com dourado Tem uma bolsa Aqui na frente Ó Toda poderosa Aí aqui Veio Essa necessaire Com um kit De Pantene Summer Edition Que é uma necessaire Gente Tipo Linda Linda Olha isso Olha Ela é linda Ela tá lacrada Nem abri gente Aqui dentro Eu vou falar pra vocês O que que tem aqui Tá Porque eu tô sem Tesourinho aqui Pra abrir Tem o shampoo Tem o condicionador Tem o creme Pra pentear E tem uma ampola De restauração Tudo aqui dentro Nessa necessaire Com o adesivinho Da Pantene Tá muito 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 demais Gente E pra mim também Uma super novidade Da Miss Bags São as pulseiras De couro Agora Agora você entra lá E monta a sua pulseirinha Ó E elas ficam lindas E super estilosas Ela tem couro Aí tem nesse modelo Com o fecho Tem no outro modelo Que você coloca Vários pingentinhos Se você personaliza ela Igual você faz com as bolsas Também pode fazer com a pulseira E se você fizer Ainda dá tempo De chegar pro Natal Porque elas são bem rápidas De mandar Já que são todas feitas A mão Personalizadas e tal Mas elas chegam Bem rapidinho Obrigada Sofia Da Miss Bag E Marta Pelo carinho Viu? Amei a minha Vou usar Tá? Um beijo Gente Então esses são Os meus recebidos Do mês Nesses dois meses Praticamente Dos 45 dias Espero que vocês tenham gostado Que veio muita coisa Muita coisa legal Muita coisa linda Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu comentário Aqui embaixo O que você quer ver resenha Porque eu mostrei tanta coisa Acho que até confundi A cabeça de vocês Porque eu já tomei Ah Se agitar Então é isso Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau